2 de outubro está chegando aí, já sei quem votar, eu já decidi Vereador nesta eleição, é o Dauro a melhor opção Saúde e dignidade, Nova Quirixás vai melhorar Estamos todos com ele, 1511 vamos votar 1511, voto certo, voto sem errar Vamos erguer a bandeira da vitória, 2 de outubro vamos festejar Compromisso com mais projetos, com o Dauro vai melhorar 1511, na tecla verde vamos confirmar 1511, 1511, 1511, 1511 Aperte o verde para confirmar Esse você já conhece, é gente nossa Para vereador forte, Dauro Nazarente